Olá amigos e amigas do canal O Paraíso, estou aqui na cidade de Santa Ana do Ipanema, 26 de julho, dia de Santa Ana, Santa Ana Guerra, avó de Jesus Cristo. E esposa de São Joaquim, mãe da Virgem Maria, cadoeira da cidade de Santa Ana do Ipanema, Lagoas. Hoje é a procissão de Senhora Santana. Por conta da pandemia, essa procissão está sendo cortejo só com a imagem de Senhora Santana e São Joaquim. E a equipe de segurança. E alguns fiéis em carros, motos, mas todos os anos, essa procissão vinha a gente de toda a região acompanhar. Portanto, vocês estão vendo a procissão de Senhora Santana. O cortejo da imagem de São Joaquim e Senhora Santana. Santana, avó de Jesus Cristo, esposa de São Joaquim e mãe da Virgem Maria. Então, vocês estão vendo o cortejo da imagem de Senhora Santana e São Joaquim. O cortejo da imagem de São Joaquim e mãe da Virgem Maria. Santa Ana, que era a avó de Jesus Cristo, mãe da Virgem Maria, esposa de São Joaquim. O cortejo da imagem de senhora Santana Santana, Então, vocês estão vendo o cortejo da Gonnaê for o cortejo? Nós caminhamos, nós caminhamos, nós caminhamos, nós caminhamos, vamos cantar a grandeza de Deus. Sim, nós caminhamos. E a missão da Ana, a missão da Ana, que era a voz de Pedro Freire, aliás, é a voz de Pedro Freire, esposa de Marcos, uma idade de Marcos. Devido a pandemia, essa processão foi limitada a alguns carros, alguns motos, o português de São Joaquim, Senhora Santana e a Equipe de Segurança. São Joaquim, São Joaquim, Senhora Santana e a Equipe de Marcos.